Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, aqui é o seu lugar. Fique bem à vontade. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo a partir de agora. E hoje eu fiz uma lista sensacional, babadeira, com atores, gatos, filhos de atores muito famosos e muito talentosos que puxaram ou a beleza dos pais, ou o talento dos pais, ou ambos. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou revelar quem são esses atores gatos da nova geração, filhos de grandes astros da nossa telinha. É daqui a pouquinho. O primeiro ator, filho de um outro ator, muito bonito, que fez um grande sucesso nos anos 90, que era um homem lindíssimo, é o Rafael Vitti. O Rafael é filho do João. Ele tem 24 anos, nasceu no dia 2 de novembro de 1995 e o seu pai, João Vitti, está com 52 anos no momento. O Rafael, ele estreou na temporada Sonhos de Malhação, em 2014, com um personagem muito carismático que fez muito sucesso, chamado Pedro. E depois fez algumas novelas de bastante repercussão, como Velho Chico, Rock Story, até estrear como protagonista em Verão 90 de 2019, de autoria de Paula Amaral e Isabel de Oliveira. O João Vitti, ou melhor, o Rafael Vitti, que é idêntico ao João Vitti, já está reservado para protagonizar uma das próximas tramas das 6 de 2021, Além da Ilusão, onde ele vai fazer par romântico com a Larissa Manuela. Então, gente, vocês gostam do Rafael Vitti? Ele é a cara do pai, né? Eu acho impressionante essa semelhança. Agora, o nosso próximo ator também é muito parecido com o pai e também é muito gato. Eu falo do Antônio Benício, que está com 23 anos, nasceu no dia 16 de dezembro de 1996, é filho, claro, do Murilo Benício, tão belo quanto o filho e muito bom ator, né? O Antônio estreou há pouco tempo na novela Amor de Mãe, a novela das nove de 2019, que parou agora em março de 2020, que promete que será retomada em janeiro de 2021. E ele interpretou o personagem Vinícius, filho do seu pai na vida real, né? E assim, recebeu algumas críticas à sua interpretação, mas no mal, a primeira novela é impossível você estrear sem nenhuma crítica negativa. Eu gostei da estreia, acho o Antônio uma gracinha, assim como achava o pai na idade dele, ainda acho. Acho que ele está um maduro, super bonitão, o Murilo Benício, é super talentoso. Espero que o filho tenha herdado esse talento do pai, que está com 49 anos. O outro filho de famoso, que me lembra muito o pai, assim, ele não é tão idêntico quanto o Rafael parece com o João e o Antônio parece com o Murilo, mas ele lembra muito o pai, a surfista, gato de praia, que é o Pedro Novaes, filho do Marcelo Novaes, Marcelo que está aí com 58 anos. O Pedro tem a mesma idade do Antônio, 23, nasceu no dia 17 de outubro de 1996, dois meses antes do Antônio. E, assim, o Pedro, ele fez uma participação pequena, super afetiva em São Nascente, em 2016, interpretando o personagem Vitório, na primeira fase, né, de São Nascente, que foi o personagem do seu pai, Marcelo, na fase que se seguiu aí a novela inteira. Mas ele recebeu o protagonista de Malhação Toda a Forma de Amar, em 2019, onde ele interpretou o Felipe. E ele mandou super bem, eu confesso que eu não botava muita fé no filho do Marcelo, com a Letícia Spiller. Aliás, todos os atores que eu falei até agora, o Rafael, o Antônio, são filhos de atores famosos, com atrizes famosas também, né? A mãe do Rafael é a Valéria Alencar, a mãe do Antônio Benício e Alessandra Negrini, a mãe do Pedro Novaes é a Letícia Spiller. E o Pedro me surpreendeu, eu gostei muito, acho que o Pedro tem um jeito, assim, super fofo de ser, sabe? Aquela coisa de garoto de praia, relax, tranquilão, tem um jeito de ser super do bem, de ter tido uma educação incrível, assim, os pais terem criado ele de uma forma super livre, super respeitosa. Eu, assim, não esperava, mas eu me apaixonei pelo Pedro Novaes. Eu já tinha gostado muito do Pedro em um filme que ele fez, um filme de comédia, chamado Casamento de Gorete, se eu não me engano, que foi um filme protagonizado pelo Rodrigo Santana, então era uma palhaçada o filme, mas era divertido, e a Letícia interpretava uma drag queen nesse filme, e foi muito legalzinho, eu amei a participação dele, é muito fofa no filme do Pedro Novaes. E aí agora já tá um adulto belíssimo, e eu acho ele bem gatinho também, assim, ele lembra muito pai da juventude, e ele é o terceiro ator, filho de pai e gato, que parece muito com pai, e eu acho que tem talento menino. Ele está reservado pra próxima novela das sete, quer dizer, a próxima da próxima, né, que a gente tem o final de Salve Se Quem Puder, depois vem Quanto Mais Vida, Melhor, e em seguida Cara e Coragem, uma trama da Cláudia Souto, onde o Pedro já está reservado pra ser um dos protagonistas. E o quarto ator dessa nossa lista é o Rodrigo Simas. O Rodrigo Simas tem 28 anos de idade, nasceu no dia 6 de janeiro de 1992, é filho do Beto Simas, que está hoje com 58 anos, e o Beto Simas, na verdade, ele nunca foi um ator, assim, não dá pra dizer que foi um ator, mas ele já interpretou personagens na TV. Eu acho que o personagem do Beto de maior destaque foi um professor na Malhação, se eu não me engano, em 96 ou 97, ou 95 também, primeira temporada, eu não me lembro, gente. Eu vou descobrir agora, assistindo a primeira temporada da Malhação, que eu tô acompanhando a reprise, tá incrível. Mas o Beto fez sim trabalho como ator, ele foi um modelo muito famoso nos anos 90, né, fez várias campanhas, e ele sempre foi um cara muito bonitão, muito desejado, e teve três filhos lindos, o Bruno Gissoni, o Felipe Simas, que não é tão lindo, mas é ótimo ator, e o Rodrigo Simas. Na verdade, o Bruno é enteado do Beto, mas os três irmãos são bem bonitos, como eu falei, o Felipe nem tanto, mas isso não vem ao caso. Mas o Rodrigo é bem gato, bem interessante, eu gosto do tipo do Rodrigo, ele me chama bastante atenção, e dos três é o irmão que eu mais gosto. Ele estreou em 2009, na novela Poder Paralelo, e fica pelo Lauro César Muniz, na TV Record. Ele fazia o personagem Bruno Júnior, filho do grande vilão da história, vindo pelo Marcelo Serravo, que era o Bruno, e depois ele foi pra Globo, e tá fazendo muito sucesso na Globo, faz uma novela atrás da outra, seus personagens de maior destaque até agora foram o primeiro protagonista dele, além do horizonte, o Marlon, depois ele interpretou o personagem, seguidos, né, nas novelas das seis, Boogie Woogie, Novo Mundo, Orgulho e Paixão, Órfãos da Terra, então o Rodrigo tá aí em ascendência na carreira, e é o quarto filho de famoso, né, um filho bonito, gato, de um pai bonito também, que está na nossa lista. O quinto filho bonitão de um ator super talentoso, esse ator já é um veterano que a gente adora, e que é um gatão também, tá amadurecendo muito bem, que é o Erson Capri. O Erson Capri é pai do Lucas Capri. O Lucas tem 22 anos, nasceu em 1998, a sua primeira novela, assim, de maior destaque na Rede Globo foi Órfãos da Terra, em 2019, da Duca Rachid e da Thelma Guedes, onde ele interpretou o personagem Pericles. Mas ele já tinha aparecido no cinema, no filme da tia Mônica Martelli, Minha Vida em Marte, onde ele interpretava um namoradinho do personagem Aníbal, feito pelo Paulo Gustavo. Então o garoto é, assim, uma gracinha também, e eu fiquei surpreso quando descobri que ele é filho do Erson Capri, porque eu sou apaixonado por esse ator, o Erson dos grandes da nossa teledramaturgia, e tá aí mais uma promessa, né, da nova geração, filho de um ator também. Não, assim, eu não posso julgar o talento do Lucas ainda, porque eu acho que ele não fez nada que desse pra gente ter uma noção. Ele é um rapaz que começou, né, como todo mundo começa, não fez nada que desse pra gente pensar, ah, tem potencial ou não, vamos ver como é que ele vai conduzir a carreira dele aí. Mas se ele é gato, ele é gato. E fechando a nossa listinha de filhos gatos de pais muito famosos e talentosos, nós temos o Bruno Fagundes, que é outro filho de um veterano, né, acho que muita gente já conhece o Bruno Fagundes, ele é o mais velho aqui da nossa lista, o nosso primogênito. Ele tem 31 anos, nasceu no dia 24 de maio de 1989, e é filho, claro, do grandioso Antônio Fagundes, que está com 71 anos. O papel de maior destaque do Bruno na televisão foi na novela Meu Pedacinho de Chão, remake de 2014, escrito pelo Benedito Ribarbosa, onde ele interpretava o personagem Renato. Depois disso, o Bruno resolveu focar a sua carreira mais fora da TV, fazendo diversas peças no teatro e séries. Inclusive, ele participou na Netflix de algumas delas, do grande sucesso Sense8, né, que foi, assim, uma febre quando estreou, lá em 2015, 2014. Mas ele fez uma participação zica, assim, muito pequenininha, foi uma ponta mesmo, como um figurante num restaurante, naquela parte onde a série foi gravada aqui no Brasil. Mas ele estava ali, né, nosso representante brasileiro, o Bruno Fagundes, estava ali, naquela produção incrível que era Sense8. E aí, ele fez um papel já de maior destaque também na série 3%, como personagem André Santana. E esses são os filhos gatos dos grandes astros da nossa telinha, né, que eu resolvi trazer aqui pro vídeo de hoje. Esse vídeo, gente, só pra alegrar os nossos olhos, né, pra gente falar de beleza e comentar esses atores da nova geração aí, o que a gente acha deles, qual é o nosso preferido. Eu gosto de todos, senão eles não estariam aqui. E se vocês gostaram desse formato de vídeo, né, eu posso trazer num próximo, é, os filhos das atrizes, né, as atrizes que têm filhos gatos, as filhas também de famosos que estão na televisão. Enfim, se você gostou, deixa o seu like, me fala nos comentários, qual é o seu filho preferido desses daí, qual o que você acha mais bonito, o que você acha melhor ator, qual o seu pai preferido. Também me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo, compartilha esse canal pra quem gosta de teledramaturgia. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!